E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A4 N-Petor. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag troca e o seu trade no aqui do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim te fazer simplesmente a maior loucura que eu já fiz na história. É, pra você entender mais ou menos que loucura que é essa, vou mostrar pra vocês quanto de dinheiro que eu estou na Steam nesse exato momento. Aqui está, eu estou, ó, vou dar até um F5, ó, vou dar um refresh pra vocês verem que não é mentira. Eu estou com 5.300, ó, vou clicar aqui no mercado da Steam, ó, ó, inventário, saí do inventário, vim pro mercado de novo. 5.370 reais para fazermos loucura no vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E este vídeo, como todos os outros vídeos aqui do canal, está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. O link do CSGO.net está aí na descrição. Aí, se você quiser depositar, você entra no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza meu cupom promocional, que é SALLO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar para o boleto bancário, você vem em via G2APAY, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO para ganhar os 35% de bônus e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente essa faca aqui, ó. Tá aqui. Ela tá aqui na minha mão, ó. Ó, ó. Uh, uh, ela tá aqui. É uma baioneta Gama Doppler no valor de R$3.500. Pra participar é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. Lembrando que quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então se você utilizar uma vez, você tem uma chance. Se você utilizar 10 vezes, você tem 10 chances. Se você utilizar 1 milhão de vezes, você tem 1 milhão de chances de ganhar. Porque o cupom SALLO é ilimitado. E além de participar do sorteio dessa baioneta Gama Doppler, que tá aqui, ó. Tá bem aqui. Você participa de todos os sorteios que vão ter daqui pra frente. Porque o cupom SALLO não vai mudar. Vai ficar só SALLO até onde eu sei. Se o gringo for mudar um dia, vai mudar. Mas até onde eu sei, vai ficar SALLO só. O formulário da Gama Doppler tá aí na descrição. Tá, tem que ser 7,7 dólares e 720 pontos. Vamos fazer alguma loucura aqui, vai. Será que a caixa de luva tá disponível hoje? Vamos ver. Tá! Nossa, faz muito tempo que a caixa de luva não tá disponível, mano. Vamos que dá ali. Será que vem alguma luvinha legal pra nós? Nossa, quase que veio a HAL, mano. Tá, não veio nenhuma luva interessante, não. É? Profite! Profite, profite! Veio uma luva de 300 dólares. Profite, vou vender, vou abrir mais... Mais 4, mano. Taca-lhe pau nesse carinho, ó, Marco. Será que essa Overprint vai valer? Eu acho que não. 640 dólares a Overprint. Mano, vamos abrir umas caixas do Fallen. 5 caixas do Fallen. Caracoles, por essa eu não esperava. Vamos ver. Mais uma luva. Boa, caramba! Boa, Fallenzão, God. 177. Valeu a pena, valeu a pena. Vou vender essa. Essa eu vou guardar essas 3. Dá pra abrir mais 3 caixas? Dá. Vamos que dá ali. Bora que dá ali, papito. Taca-lhe pau nesse carinho, Marco. Mais uma luvinha, não. Firecept. Quase. Tá, tá bom. Veio uma... É. É. Vai, solpresos, vai, solpresos. Dá pra abrir uma caixa de luva. Mais uma caixa de luva. Bora, né? Vai que, né? Imagina se vier uma Kingsnake pra nós. Que maluco. Deu ruim. Tá. E agora a gente vai fazer o que eu já tava querendo fazer desde o começo. Colocar tudo no contrato. Peraí, deixa eu colocar de um jeito bonitinho, né, mano? Deixa eu colocar de um jeito bonitinho. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mano, 1.700 dólares. Será que vai? Eu acho que não vai, não. Mas vamos tentar. Foi. Veio uma Butterfly Fade. De 1.000 dólares. Ai. Eu poderia tá muito feliz. Poderia tá muito feliz. Porque é uma Butterfly Fade. Pô, da hora pra caralho. Porém, a gente perdeu 700 dólares. Será que a gente deve fazer uma loucurinha? Dar um upgrade pra, sei lá, uma Fire Serpent de 1.400 dólares. Ou uma Pandora de 1.400. Vamos deixar essa Butterfly quietinha aqui. Num próximo vídeo a gente vê se a gente pega ela ou não. Porque agora a gente tem muito trabalho a fazer lá dentro do CSGO. Tá, hoje eu tô querendo fazer um contrato diferenciado. Eu tô querendo duas skins. Eu quero uma Fire Serpent. Com esse valor aqui dá pra eu pegar? Opa, esse daqui é o meu perfil principal. Eu tô no meu perfil secundário. Porque eu cheguei à conclusão que o meu perfil principal foi sabotado pela volta. Não sei, é loucura na minha cabeça, mas eu cheguei a essa conclusão. E agora eu só abro caixa na minha conta secundária. Por quê? Porque veio faca. Primeiro feat que eu fiz veio faca. Tá vendo como que é o negócio? Então, eu tava querendo duas skins em específico. Eu tava querendo uma Alp Azimov. Veterana de Guerra. Battle Scarlet. E tentar fazer ela vir com o pior float possível. Pra isso eu vou precisar de skins rosas dessa caixa aqui. As skins rosas são a K Headline. Nova. E P90. Vamos ver qual delas mais compensa. R$47. Essa aqui não é possível. E essa aqui é R$22. Compensa muito mais eu pegar essa P90 trigonometria. Ok. E agora a gente vai vir aqui, ó. Get all floats. Vamos... Ih, caramba. Não tá pegando o float dela. Deixa eu dar uma F5 pra ver se vai. É fundamental que ela venha com um float muito baixo, mano. Tá. Vamos ter que fazer isso na... Na sorte, então. Vamos ter que fazer isso na sorte. Como é que a gente vai fazer? A gente tá com R$5.000. Eu vou tentar fazer três contratos pra ganhar essa Azimov veterana de guerra. Essa OP Azimov. Então vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos lá. Vamos comprar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou comprar mais duas só e a gente tenta fazer uns contratos diferenciados. Tá. Vamos ver aqui no inventário. A gente gastou praticamente R$400 pra fazer isso. Aqui está o nosso inventário. Tem, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá. Vamos comprar mais duas. Vai. Mais duas só. Opa. A gente acabou de entrar uma aqui mais barata. Ah, não. Não entrou, não. Eu aqui no preço antigo. Eu mudei o preço dessa skin, se você for ver. Se você for ver, eu mudei o preço dessa skin pra R$40, porque não tem por menos de R$40. Eu mudei... Tipo, se eu comprar todas essas daqui, eu vou mudar o preço dessa skin pra R$500. Tonks. Porque essa skin aqui, né? E agora a gente tem que pegar outras skins veterana de guerra nessa raridade pra gente conseguir fazer esse contrato. E dá pra gente pegar uma qualquer, assim, tipo essa SR8 esmagadora de crânios, tá ligado? Que é a mais baratinha que tem. Vamos tentar pegar o float. Não tá dando pra pegar o float mesmo. Vamos comprar umas... Quanto que eu tenho lá? Eu tenho... Comprar umas seis dessa. Uma seis dessa. Então tá, compramos aqui essas skins. Já vamos entrar no jogo, fazer o contrato das imóveis. Aí depois a gente volta pro mercado da Steam, compra mais item pra fazer o contrato da Fire Serpent. Pode ser? Se você gosta desse estilo de vídeo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembre-se disso. Tá, eu tô aqui com os itens. Ai, meu Deus do céu. E vamos dar ali no contrato. Vamos só dar uma olhada no float deles. Ó, essa P90 aqui veio com float 0,5405C. É, mano. 0,480. É bem possível que não venha VTE com um float muito baixo. Mas tem a chance. Vamos lá. Mais raro está aqui tudo certinho. Vamos começar. O primeiro contrato eu vou fazer com todas elas é P90. Todas as skins P90. Só pra gente ter uma chance alta de vir alto. Foi. Frio algo. E, mano, ela veio full tested. WTF, man. Perdemos muita grana. A gente gastou por volta aí de 300 reais pra fazer esse contrato, né? Mais ou menos 300 reais. Porque cada uma dessas skins é 28. 28 é alguma coisa. E recebemos 20 reais. Ai, o contrato é... Às vezes pode ser duro. Às vezes o contrato pode ser duro. Tá, agora eu tenho mais quatro P90. E o resto eu vou colocar tudo essa... Esse revólver, tá ligado? Só vai. Veio bem desgastado uma M4A4 Amperor. Não é ruim, tá ligado? É uma M4A4 de 130 reais. Eu acho que a gente nem saiu tanto no prejuízo nesse contrato aqui, não. A gente saiu até que bem. Mais ou menos. Vamos fazer o seguinte. Vou sortear essa M4A4 Imperador pra vocês. Pra participar do sorteio dessa M4A4, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag troca e o seu trade link do lado. Vou sortear essa M4A4 Amperor para vocês no vídeo de hoje. Agora, vamos tentar um contrato de uma AK-47 Case Hardened. Vamos ver, vamos ver, né? É... Vamos tentar ela no estado... Pode ser no estado Field Tested mesmo. Vamos lá. A gente precisa pegar skins da realidade roxa. Hum... Pode ser qual? Vamos ver qual que é mais barata. R$115,00 a USP Dark Water. R$114,00 a M4A1S Dark Water. E... Essa daqui não dá. Tá. Ok. Nossa, vai ficar caro esse contrato, hein? Vai ficar bem caro mesmo pra vir em uma skin tipo... De R$300,00. Mas... Vamos na fé. Vamos na fé que vai dar bom. Então, tanto faz. Ou essa, ou essa. E a gente... Nossa senhora. Tomara que venha a Blue Jam. Por quê? Ai, Salão. Por que você tá fazendo esse contrato pra sair no prejuízo? Não faz sentido. Porque se vier uma AK-47 Blue Jam, a gente estourou no norte. Estourou. Estourou no norte. Tá. Eu vou comprar 5 USP Água Azul. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá. Compramos 5 USPs. E vamos comprar 5 M4. E vamos torcer pra vir a AK-47, né, mano? Porque tem a chance de vir a Desert Eagle Hipnótica também. Se vier, ferrou, né? Se vier, ferrou. E sai no prejuízo absurdo. Manos, por favor, deixa muito like nesse vídeo. Eu tô gastando R$5.500,00 na Valve. É muita grana isso. É muita grana mesmo. E vamos fazer aqui um contrato, então, para ganharmos a AK-47 Blue Jam. Tá tudo aqui no contrato. Três, dois, um. Foi. Veio a AK-47. Ela veio testada em campo. Porém, não veio Blue Jam. Não veio Blue Jam. Veio com bastante azul aqui, nessa região aqui. Porém, não é Blue Jam. Não, não é Blue Jam. Infelizmente. Porém, é bonita. É bonita. Perdemos bastante dinheiro. Aqui, ela veio com pattern 213, estilo padrão dele. Catálogo de revestimento 44. Não deve valer quase nada mesmo. Ok, ok. Fazer o quê? Agora é a hora do que a gente estava tanto esperando, né? A AK-47 Fire Serpent. Vamos tentar um contrato da Fire Serpent na coleção Bravo. A gente vai ter que usar ou a P90, ou a Alp Graffiti, ou a P2000. Tá, a P90 eu vou gastar... 300... É, a que mais vale a pena é fazer com a P90. E seria a P90 Food Tested, a que mais vale a pena. Vamos comprar aqui, então. Quantos? Comprar umas... Deixa eu ver quanto que vale a pena, né? Eu gastar pra tentar essa Fire Serpent. Porque, às vezes, nem vale tanto a pena. Ó, uma Food Tested da AK-47 tá 2.500 reais. Então, vale a pena eu comprar umas, ó, 300 e pouco, ó, 600. Comprar 5, mano. E o resto a gente coloca outra skin. Outra skin. Que aí pode ser que, né? Sei lá, né? Tá bom, compramos aqui as 5 P90. Ela tá aqui no inventário. Uma com float 0.19, float muito bom. Outra com float 0.22, float bom também. 0.16, float excelente. 0.24. E 0.19. Agora, as outras skins que a gente vai colocar, a gente tem que colocar num valor baixo, né? Pra compensar. Só que, mano, como a gente já tá arriscando alto... Sei lá, eu tava pensando em colocar pra tentar ganhar outra skin vermelha interessante também. Pelo menos assim, né? Mano, tem como a gente meter uma skin da Wild Lotus pro meio, tá ligado? Seria insano. Só que é muito caro, mano. A gente colocando isso, a gente vai perder total. A gente vai perder total. Se a gente meter uma skin da... Ai, mano, dá vontade. Mas se vier a Wild Lotus, é um profite absurdo. É um profite absurdo. Mas não. Não vamos fazer essa loucura, não. Dá pra gente fazer um contrato dela também. Dá pra gente fazer um contrato dela, só que vai ter tipo uma MP9 só. Tá. A gente já colocou as 5 MP... As 5 skins pra... Meu Deus do céu, eu tô bugado. Eu tô nervoso. Isso que eu tô... Eu tô tremendo, mano. Eu tô tremendo. É muito dinheiro envolvido. Muita grana envolvida. Tá. Eu preciso, então, de skins da raridade secreta. Factor New. Pra ter uma chance legal de vir um Macar Factor New, né, mano? Pelo amor de Deus. E vamos lançar tudo essa... Deixa eu ver. Sei lá. Essa desativa conspiração. Ela é da de qual coleção? Ela é da coleção Libertação. Fazer o seguinte. Eu vou lançar tudo dessa... Dessa 12 Juices aqui, mano. Comprar 5 12 Juices Factor New. Se vier uma skin, uma M4 a um Factor New StatTec... StatTec não, só Factor New, já tá legal também. Tô gastando aqui, então, mais 500 reais, mais ou menos. Pra gente colocar nesse contrato. Se vier a Fire Serpent... Ia, Ia, WP. Se não vier a Fire Serpent, a gente fica com dor no coração. Então vamos lá, rapaziada. Hoje a gente já fez dois contratos pra Alpes e Move. Não veio Alpes e Move. A gente fez um contrato pra uma K47 Blue Jam. Veio uma K47 Aquecimento de Aço, porém não é Blue Jam. Já foram todos esses contratos que não deram um bom, digamos assim. E agora a gente vai fazer um contrato para a K47 Fire Serpent. Deus nos ilumine, mano. Tô colocando aqui. 3, 2, 1, foi. Tô acreditando, mano. Tenho 1.600 reais ainda. Ah, mano, eu vou tentar mais um contrato da Fire Serpent. Dane-se. Sério, eu vou tentar mais um contrato da Fire Serpent. Dane-se. Dane-se, 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 dane-se. Vou tentar, vou tentar. Ainda tenho 1.600 reais, mano. Dá pra eu comprar umas 4 dessa. E o resto a gente coloca de outras skins. 1, 2, 3, 4. Consigo comprar 4 P90 Dragão de Esmeralda. Ah, mano, eu não tô acreditando, viada. Que raiva. Não, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Agora vai dar bom, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Preciso de 6 dessas. Ó, eu vou comprar 6 Factory New. E bora. Dá-lhe, mano. Só dá-lhe, só dá-lhe. Por favor, gay e bem. Foi. A mesma chance de vir essa desert era de vir a AK, mano. E ela veio nova de fábrica. A AK ia vir nova de fábrica, mano. Ela vale 140 contos. Tem uns 130 reais. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Tô muito triste. Tô muito triste. Por isso que eu recomendo o CSGO.net, mano. A chance, tipo, de você perder todo o seu dinheiro nesse nível, assim, é baixa. Link do CSGO.net tá aí na descrição. Se não fosse pra eles, não seria possível fazer esses vídeos. Porém, esse vídeo saiu o dinheiro do meu bolso. Eu podia pegar esses 5 mil reais e comer cheeseburger, se eu quisesse. Mas não, tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Mas não é possível. Só peço pra vocês, a única coisa pra me incentivar aí, deixa o like no vídeo. Por favor mesmo. Se a gente bater 10 mil, 10 mil. Nossa, cê é muito. Tá, 10 mil likes eu faço a parte 2 desse vídeo. Coloco mais 5 mil reais de novo. Coloco 5 mil reais de novo. Mas tem que bater 10 mil likes nesse vídeo. Eu acho que não vai bater 10 mil likes, nem ferra. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Infelizmente, a gente fez aqui os contratos. O primeiro contrato deu ruim. O segundo contrato não deu ruim, mas, tipo, não foi o que a gente queria. O terceiro contrato veio o que a gente queria, mas não veio o Blue Jam. O quarto contrato veio, deu ruim. E o quinto contrato deu ruim. É, basicamente isso. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu, Beno Nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mans. Um beijão do solo pra todos vocês e fui. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Tchau, tchau.